Um panorama dos municípios piauienses, de norte ao sul do estado, as riquezas, os talentos, os costumes, a economia e as ações desenvolvidas pelos gestores serão mostradas na sexta edição da Feira dos Municípios, de 6 a 9 de novembro. Nós estamos esperando aí, na expectativa do início dessa feira, onde nós, mesmo com todos os problemas de crise financeira dos municípios, mas os municípios estão apostos para trazerem, mostrar a cara para a população piauiense, para a população de outros estados que estiverem presentes. É uma forma também de atrair investimentos, que também vem a gerar divisas para esses municípios. Então, com certeza, é o momento dos prefeitos se encontrarem, dos municípios se encontrarem, trocar experiências e mostrarem suas potencialidades. Por se tratar de um evento grandioso, a organização da feira vai intensificar a segurança no local. A Polícia Militar e Civil estarão presentes durante toda a feira, além de uma equipe de segurança particular, que farão a vigilância interna e externa do evento. Vai ser na área de eventos da FIEP, que é uma área muito mais ventilada, uma área alta, que dá para ver uma boa parte de Terezinha, e uma área toda murada, que tem apenas dois acessos. Então, é uma área que, naturalmente, já é segura. As pessoas que estão lá vão ficar bem à vontade. O controle de acesso vai ser feito pelos seguranças privadas. São 40 seguranças que foram contratadas pela Associação dos Prefeitos. E essas seguranças vão fazer tanto a segurança patrimonial dos bens que serão colocados lá, como farão a segurança pessoal dos frequentadores. A gente conclama todos os prefeitos, todos os municípios que participem, que, com certeza, isso aí é também um investimento em prol dos nossos municípios. E aí